Luto e tristeza em uma das famílias mais conhecidas da TV brasileira. Na manhã desse último sábado, 17, Júlia Martins, filha do ator Lima Duarte, morreu com apenas 49 anos de idade. Ela já havia sido internada na noite anterior no Hospital São Camilo, em São Paulo, mas infelizmente não resistiu. A causa da morte não foi revelada pela família nas redes sociais. Lima Duarte postou um clique ao lado da filha para se despedir e fez uma linda homenagem a ela. O famoso ator de Rock Santeiro e de tantas histórias lamentou a perda e citou a obra Hamlet, de William Shakespeare, para falar sobre sua dor. Quando todos os que conhecem se forem, o que restará? Vazio? Silêncio? Sim, o resto é silêncio. Vale lembrar que Júlia morava com um filho e uma enfermeira no bairro de Pompeia, Zona Oeste de São Paulo. Ela era uma das quatro filhas do ator que hoje está com 93 anos, fruto do relacionamento entre ele e Mara Martins. Nessa família de grandes artistas, Débora Duarte e Paloma Duarte, filha e neta de Lima, também lamentaram a morte da tia e da irmã nas redes sociais. Aproveita e deixe a sua mensagem no bloco social.